O final de semana foi de festa no município de Dianópolis, a cidade que comemorou 22 anos de emancipação política. Tivemos a chuva no final de semana, mas mesmo assim não atrapalhou o brilho da festa. No domingo, inclusive durante a festa, o prefeito expôs ali num campo municipal a frota de veículos, ônibus, caminhões, tratores, avaliado em quase 3 milhões de reais. E a festa foi para comemorar o aniversário, tinha entrega de um caminhão, o evento acabou sendo adiado por uma nova data e por causa do tempo chuvoso. Mas estava lá o caminhão novo, a prefeitura também, o prédio novo já está construído, está sendo finalizado para ser entregue à população. Nós estivemos lá acompanhando, falando lá com vereadores, com o prefeito Celso Antônio Magrela, o prefeito em exercício. Ele falou das conquistas, da luta para que o município possa continuar se desenvolvendo. O prefeito Celso Antônio Barbosa, o Magrela. Sem dúvida, Mirimbal. Estamos felizes com a realização dessa festa, o envolvimento dos municípios vizinhos. E a gente está feliz por ter tido uma festa, apesar do tempo não ter ajudado muito, com essa chuva que deu no domingo. Mas a gente está feliz, muito contente, agradecemos de coração mesmo o pessoal das empresas que trouxe o maquinário para nós, para fazer essa demonstração. Eu já vi que o nosso município é extremamente agrícola e deu uma repercussão muito boa, Mirimbal. O 22º aniversário de Lidia Lopes foi comemorado de uma forma diferente. As empresas colaboraram, trouxeram os maquinários, trouxeram os implementos. E é um sonho que a gente tinha em estar realizando esse aniversário de cidade com essas atividades. E aí a gente está feliz. E agradecer a vocês também por estar presentes. A gente colaborou com a festa, acompanhou essa festa nossa de perto. E assim, a gente só tem que agradecer aos nossos funcionários, que trabalhou incansável esses dias aí, para que essa festa se realizasse da melhor maneira possível. Estamos felizes, muito felizes mesmo. Agora, tem um caminhão aqui que foi apresentado, tem a prefeitura que foi construído um prédio novo. São investimentos importantes, né? É, nós temos uma prefeitura que vai ser inaugurada aí nos próximos dias. Só está faltando, então, o asfalto em volta dela, né? Para a gente poder entregar essa obra tão esperada para a nossa população. Uma obra que venha trazer muito conforto em atendimento à nossa população, que a nossa população merece um atendimento especial. E também entregando esse caminhão para o setor aí de rodagem, setor de máquinas, né? Para que a gente possa, então, estar melhorando nossas estradas, melhorando aí o transporte dos nossos alunos. E assim, são benfeitorias que a gente fica muito feliz em poder estar entregando nesse momento para a nossa população, para que a gente possa, então, ter uma melhor qualidade de trabalho. Agora, eu vi aqui vários veículos, vários ônibus, tratores, que vocês estão expondo no estádio municipal aqui. Que veículos são esses? São veículos, Bineba, que foram adquiridos nesses últimos anos aí, de três anos para cá. Você pode ver a qualidade nossa de transporte escolar. Só resta agora dois ônibus para a gente completar o transporte escolar. 100% de ônibus novos. E aí a gente fica feliz, né? Esses maquinários, esses caminhões, hoje, com esse caminhão que nós estamos entregando, nós fechamos a nossa frota de caminhões vasculantes em nosso município, com caminhões novos, né? Dois caminhões Truque, dois caminhões Toco. Então, uma frota nova, para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade à nossa população. Nesse momento, um agradecimento geral à população. E obrigado pela confiança, até porque vocês estão aqui administrando o município, porque a população sempre confiou no trabalho que vocês realizaram, né, Magrinho? Graças a Deus, Berimbau. Nós temos muito o que agradecer. E vocês também da imprensa, que vêm acompanhando o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E eu te falo, Berimbau, disso de plena confiança. Nós somos pessoas humildes, pessoas que trabalham e que lutam para que a gente possa ter dias melhores. E esse é o nosso objetivo. E esse objetivo a gente tem alcançado ele. O prefeito Marcos se encontra licenciado por motivo de saúde. A gente sabe da importância que ele teve para esse município. E todos do nosso município sabem a importância que o Marcos teve nesses sete anos e meio de administração dele. Então, a gente está aí agora, tirando esse período aí que ele está afastado, e também conduzindo o nosso município da melhor maneira possível. Eu acho que é isso. O gestor público tem que ter na cabeça dele que ele não é o dono do município, mas sim um prestador de serviço. E por isso que as coisas aqui têm acontecido da melhor maneira possível. A gente é humilde, sabe entender, sabe ouvir a nossa população. E é por isso que nós estamos alcançando esses objetivos nossos. E agradecer a vocês nesse momento, por também estar presente, e levar essa informação ao nosso município, ao Vale do Ivaí, que é de muita importância para todos os moradores do nosso município, do Vale do Ivaí. Obrigado, se tiver mais alguma consideração, eu fico à disposição, Marcos. Só fazer um agradecimento especial a todos os funcionários, secretários, a nossa população que contribuiu, a APAI, né, que hoje o almoço foi para a APAI, para que pudesse arrecadar fundos para aquela instituição que tanto precisa de ajuda. E a comitiva São Sebastião também, que lutou muito para que esse evento acontecesse. E há uma semana atrás também, a comitiva São Jorge, que fizemos uma cavalgada aí, aproximadamente com 150 cavalos, fomos até a propriedade do senhor Dejair e do Vardo, né, que é do nosso município aqui, onde nós tivemos um almoço lá delicioso na propriedade deles. E assim, a gente está feliz, e agradecer mesmo de coração e dizer a todos que o ano que vem, que Deus dê saúde e vida para que a gente possa, então, estar desfrutando aí de mais o 23º aniversário do nosso município. Obrigado e parabéns. Muito obrigado e obrigado à Rádio Nova Era por estar vindo aí e dar essa cobertura nesses eventos tão especial que é para nós, nosso município, e estar levando o conhecimento do Vale do Ivaí. Falamos também com o vereador Saulo, que tem participado aí dos eventos, né, e ele falou da importância da festa, da importância do evento e do trabalho do Poder Legislativo em parceria com o Poder Executivo. Está aí as informações, um pouco do que aconteceu neste evento, nessa festa em comemoração aos 22 anos de emancipação política de Lidianópolis. É isso aí, Biribau, é um prazer imenso estar falando aqui. Biribau, a gente queria agradecer a todos que colaboraram com a festa do município, o dia do segundo aniversário, e juntamente com a APA e comitiva São Sebastião, presente a essa festa maravilhosa, que é uma coisa simples, mas todo o coração que a gente faz para o povo de Lidianópolis, Biribau. Agora a gente observou também no almoço da APAE, as pessoas colaborando, e é uma entidade que merece um respeito especial, né? A APAE, Biribau, a gente vê que é uma entidade que precisa muito do apoio, e graças a Deus, Lidianópolis aqui, quando a gente tem um evento da APAE, o pessoal vem, o pessoal ajuda, então não mede esforço para ajudar uma entidade que nem a APAE que precisa da ajuda do pessoal. Agora, o vereador Saulo, sempre junto com a população, sempre preocupado com as questões aqui da comunidade, não podia deixar de participar, né? Biribau, eu estou com aquele tipo de festa, que tem município, de um jeito ou de outro estou me envolvido no meio, eu gosto de participar, não é porque eu sou vereador, que eu estou ajudando, eu adoro, isso é a minha vida, sempre fui assim, e não vou mudar meu jeito de ser. Então eu gosto de estar ajudando, ajudo o Monte Alto, ajudo a comunidade aqui, ajudei várias festas, a APAE mesmo, quando tem festa da APAE, a gente trabalha com o maior coração. Não para fazer política, porque a gente gosta mesmo do que faz, e ver como o município precisa, porque se não tiver o pessoal da cidade que ajuda uma festa no Monte Alto, ou da cidade mesmo, então é complicado, é difícil de fazer a festa, tem que ter a ajuda do povo, com certeza a festa fica boa. Eu estou vendo aqui na festa, a exposição de veículos, de caminhões, e de muitas conquistas da prefeitura municipal, e a Câmara de Vereadores também tem feito parte disso, né? É, a administração de Lidia Nópolis, a gente vê que é a união da Câmara com o Executivo, então esse trabalho maravilhoso que vem, eu e o Marcos, não tem presente na festa aqui, mas se vê tantas coisas que o Marcos trouxe para Lidia Nópolis, juntamente com o Magrelo, muitas vezes vão em Curitiba, vão e voltam de mão cheia, porque trazem mesmo, se apoiam a liderar essa união, com o governo do Estado, com o governo do Beto Rich, é muito bom, porque o Lidia Nópolis é uma cidadezinha pequena, mas graças a Deus é bem cuidado, bem zelado, então a gente vê que o Marcos, o Magrelo, está como prefeito agora, então a cidadezinha está bem arrumadinha, então, vamos para finalizar, Lidia Nópolis cometou aniversário, votos aí de parabéns. É isso aí, Lidia Nópolis, obrigado a você, a gente está presente com nós aqui, nessa festa, que a Nova Ia sempre faz cobertura com nós aqui, a todos os ouvintes de Lidia Nópolis aí, do município de Lidia Nópolis e de região, que participaram da festa, muito obrigado por ter vindo aqui na festa, é uma honra, com certeza, Lidia Nópolis, vai ter mais festa dessa, e vamos estar presentes com certeza, mais festa.